Música E hoje nós vamos conhecer três espécies de animais exóticos que exercem verdadeiro fascínio nos admiradores de répteis. Estamos falando das jiboias, que são as melhores serpentes para se manter em cativeiro. Nós vamos saber o porquê de tanto sucesso e também ficar por dentro das curiosidades desses animais rastejantes, conversando com os donos, é claro. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio o Paulo Veiga, ele que é estudante de ciências biológicas, e o Gabriel Giacomini, que também é estudante de ciências biológicas. E eles trouxeram hoje, olha aqui, olha, a Anne, que é uma curiosa que só, olha, que está aqui comigo. Ela está sentindo a temperatura do meu corpo. A Anne é um filhote de jiboia arco-íris. Ela é linda, gente. A pele dela é furta-cor. E também o monstro que está no pescoço do Paulo, né, Paulo? Essa é uma jiboia. Essa é uma jiboia amazônica. Amazônica. E no nosso colo, que vocês estão vendo aí de casa, essa piton. Tem gente que chama piton. Então, é ele, na realidade, é um macho, é o alemão, que tem apenas sete anos. Sete anos. Mede quatro metros. E quase cinquenta quilos. E quase cinquenta quilos. Agora, Paulo, por que de você criar répteis? Então, a paixão veio desde pequena, assim, porque minha avó sempre morou em chacra, e tinha aquelas lendas, ah, não vai lá no mato que tem cobre e tudo mais, e foi atistar na curiosidade. E eu sempre fui atrás desses bichos lá, escondidos, né, pra minha avó, minha mãe não brigar comigo. E foi criando a vontade. Aí eu fui pesquisando, pesquisando, e uma hora eu falei, ah, chegou o momento que dá pra adquirir um animal. E você, Gabriel, de onde veio a sua paixão pelas cobras? Veio desde criança também, mas veio porque o meu pai, ele fazia biologia, na época que eu era criança, né, ele era formado, e ele me levou pra conhecer os laboratórios que tinha na UEM, e eu já apaixonei já pelo curso e pelos animais, assim, que eu sempre tive vontade de ter uma cobra de estimação, tanto até que, mais ou menos, desde os dez anos eu pedia pra ele. Então, vem desde criança, eu sempre tive fascínio, assim, por eles. E aí, depois que eu fiz dezoito anos, eu comecei a criar. Interessante, né? Agora, a gente quer saber como é que é cuidar de um bicho desse. O Paulo, ele é dono do alemão e do monstro, né, Paulo? Exato. O alemão tá com você desde que... Ah, bem menor que isso. Ele era bem menor mesmo. Era filhotinho quando ele veio pras suas mãos. É, ele já veio um pouco grande, faz mais ou menos cinco anos que eu criei, então ele peguei e olhei um pouco maior já, né? Certo. Agora, o monstro, ele já veio desde pequenininho, ele era menor que a jiboia aquirista na mão do Gabriel. E ele tá com três ou quatro anos agora e já deu uma boa esticada. O monstro é uma jiboia amazônica, né? Isso, ele chama de boa constritor, né? Que é o nome... Nome científico. Científico. Isso. E o nome científico da Piton? Seria Piton moluros. Piton moluros. Agora, fala pra gente, esses bichos comem? Comem. Comem muito. São carnívoros, né? São carnívoros, né? O pessoal tem um pouco de receio. Ah, esse animal tem que comer outros bichos e tudo mais. Se pudesse comer um pé de alface, eu dava alface. Mas não é assim, né? É a realidade, né? Então, como ele tem que comer coelho, rato, porquinho da Índia, a gente tenta amenizar a dor dos bichos. A gente sacrifica antes de entregar pra eles, pro bicho não ter sofrimento nenhum. Bom, o alemão, ele comeu há quantos dias? Faz uns 15 dias que ele comeu. 15 dias. Em média, a próxima refeição dele vai ser quando? Eu tô alimentando ele a cada 40 dias, mais ou menos. A cada 40 dias? Certo. E demora quanto tempo pra digestão? Olha, ele já digeriu tudo, então acredito que a temperatura de 28, 30 graus, ele vai levar uns 10 dias. Mas ele comeu o quê? Um rato, um coelho? Ele comeu 10 quilos de coelho. 10 quilos de coelho? É. E ele leva muito tempo pra comer isso ou é rapidinho? Ele leva cerca de uma hora e meia pra engolir os 3 a 4 coelhos que ele pega. Gente, e você tava me falando que ele recentemente trocou de pele, né Paulo? Isso, isso mesmo. As serpentes em geral, répteis, eles têm que trocar de pele pra conseguir crescer. Então, a cada um certo período, de acordo com a frequência de alimentação que você tem, o animal vai esticando cada vez mais. Vai espaçando as escamas. Entra num período de troca de pele e libera como se fosse uma meia, troca inteira, sai inteirinho a pele. Agora, quanto tempo em média de vida tem um animal como esse, uma píton? Pra cativeiro, a média é de 25, 30 anos, até 35 anos. Vive muito? Bastante, bastante. Agora, na natureza, esse animal vai viver menos, vai ser 15 anos mais ou menos. Tem os perigos da natureza, tem predadores e tudo mais, várias doenças, então vive um pouco menos. Depende muito do ambiente que eles estão sendo criados. E pra manter esse animal, a temperatura do ambiente tem que ser qual, Paulo? Aqui no estúdio a gente tá com ar-condicionado, né? A gente tá com ar-condicionado, só que como é um período pequeno que eles vão ficar aqui, não tem problema algum, né? Mas a temperatura certa estaria em 28, 30 graus. Então, quando tá inverno, a gente tem que usar aquecimento artificial, como lâmpada, pedra aquecida, placa. Obviamente que pra se ter um animal como esse, você teve que investir, né? E adaptar, certamente, um cômodo da sua casa pra você criar um alemão, né? Exatamente. O alemão, no caso, ele tem um quarto só pra ele. A gente teve que construir um quarto. O monstro tem um terrário de madeira e tela. Deve ter uns 3 metros de comprimento, já é bem grandinho também. Então, tem um certo investimento, tanto no local que ele vai ficar, tanto pra controle de temperatura, umidade, que é bem importante mesmo pra manter esses animais. E eles não se estranham? Eu não deixo junto pra motivo de... Olha, mão muito grande. Então, é capaz que ele passar em cima de um dos outros aqui e acabar machucando. Mas questão de estranhar, assim, não. Canibalismo, não. Fica os 3 aqui no mesmo ambiente. Pra esse tipo de espécie, canibalismo, não. Elas são curiosas, né? As cobras são curiosas, né? Bastante. Bem curiosas. Elas se locomovem conforme a temperatura também, né? Do ambiente. Elas vão sentindo, né? Exatamente. Quanto tá mais calor, eles vão ficar... Vai acelerar o metabolismo, eles vão ficar mais agitados, né? Então, aqui ainda tá uma temperatura gostosa pra eles. Então, eu vou dizer assim que ele tá curioso. Tá confortável. Tá confortável. Tá agitado. Agora, me fala uma coisa, Paulo. O alemão, ele vai crescer ainda mais, né? Vai crescer mais um pouquinho. Então, se vive 25 anos a 30, em média, pode atingir quanto? Quantos metros? Então, a gente calcula que pela média de crescimento dele, ele vai chegar mais ou menos, talvez, aos 5 metros. A uns 5 metros. É, talvez ele cresça mais um metro. Então, ele já cresceu 4, falta 1. É. Os répteis, cobras em geral, assim, não param de crescer. Nunca. Mas, chegou na fase adulta, vai diminuir o ritmo de crescimento. É gradativo o crescimento. Exatamente. Não para. Não para. Interessante. Agora, essa espécie aqui que a gente está vendo é uma espécie menor, né? É uma espécie encontrada na caatinga. É. É isso mesmo, Gabriel? Explica para a gente como é criar uma espécie como essa de jiboia, arco-íris. Olha, como a maioria das outras serpentes, ela é bem tranquila. A gente tem bastante contato com outras pessoas do hobby na internet, né? Bastante grupos no Facebook, alguns fechados, alguns mais abertos. Bastante gente fala que é um animal que tende a ser meio agressivo, às vezes, meio... Tem umas mudanças de humor, só que eu nunca tive problema com ela. A gente ouve falar, a gente pesquisou sobre o assunto, né? De que as jiboias, em geral, independente da espécie, costumam ser muito dóceis, muito amistosas, né? O monstro, por exemplo, ele é extremamente dócil, sempre em qualquer palestra, ele é sempre um animal bem comportado, por assim dizer. Vocês fazem muitas palestras e utilizam... Sim, professores de cursinho chamam a gente para palestrar para os alunos dele, né? Interessante. Muito bacana. Olha só, o alemão, ele está andando aqui pelo estúdio, gente, bastante curioso, está confortável, está rastejando aqui pelo estúdio, contornando aqui o Felipinho, que está como cinegrafista. São animais realmente muito curiosos. Agora, para que a gente possa encerrar, os cuidados básicos para quem está aí em casa, que de repente se identificou e quer criar um animal desse de estimação, quais são? Primeiro, estudar muitos animais que vai adquirir, vamos dizer, uma jiboia. Vai, estuda bastante, tem bastante coisa na internet, tem artigos. Pesquisa bem, afundo. Depois, ir atrás de um criador legalizado pela Ibama. Porque, no caso das duas de boas, são animais silvestres e necessitam de microchip e uma nota fiscal, que é importante no número desse chip. Nela dá para perceber um pouco mais do que o meu aqui, que tem um microchip. Como ela é filhotinha, ainda dá para perceber. Então, esse microchip vem com a numeração, juntamente com a nota fiscal. Ah, é interessante, é verdade. E qualquer lugar do Brasil que você for, você vai, um policial ambiental, alguém, um agente do Ibama, vai conseguir identificar esse animal como um animal legalizado, vindo de um criador autorizado. Muito bacana. Sempre ter a certeza que é um animal autorizado, que vai vir com toda a papelada, toda a documentação. Procurar quais são os criadores que tem no Brasil, que vendem esses animais. E o que ele falou também, de estudar antes, é uma coisa que precisa bastante e se preparar um ambiente que você vai criar ele antes também. Porque tem bastante gente que, às vezes, compra o animal e tenta adquirir o terrário ou algo assim nesse meio tempo. Aí, às vezes, o animal acaba chegando e acaba tendo uma estrutura não muito boa para deixar eles. Então, sempre ter uma estrutura muito boa antes de adquirir ele. E fazer tudo da forma legalizada. Exatamente. É óbvio, né, gente? Ok. Muito bom, muito bacana. Olha, eu gostaria de agradecer a participação de vocês aqui hoje na Comunidade, no nosso quadro Mundo Pet. Olha, para você aí de casa que ficou curioso e se quiser mais informações, os meninos estão à disposição, né, Paulo? Exatamente. Pode deixar o seu telefone de contato. Gabriel também. Deixar o Facebook, o pessoal vai me encontrar como Paulo Júnior. Aí vai ter uma foto com, está com um sapinho na mão. Estou bem barbudo e com um sapinho na mão. Vou me achar fácil, né? Legal. Gabriel? Eu acho como o Gabriel Giacomini mesmo, com G. Ok. Se vocês querem trocar figurinhas, mais aí com esse pessoal que cria, né, as dibóias podem fazer contato. Comunidade de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, eu espero que vocês tenham gostado. Olha, o Alemão, ele está rastejando por todo o estúdio. O monstro ficou sossegadinho ali em volta do pescoço do dono. E a Anne já passou aqui pelas minhas mãos, né? Continua aqui, olha, numa boa. Não está estranhando. O Alemão já está passando por trás dos móveis. É, o Alemão está conhecendo todo o nosso estúdio aqui. Estou conhecendo o estúdio inteiro já. Muito obrigada pela sua companhia, a gente volta amanhã ao meio-dia e meia. Fique agora com o programa Free Minds.